Salve, salve, rapaziada! E aí, vem se pega a visão do bagulho. Mandar aí quem pra nós? Maria ou Maria e Salvador da Rima. Quanto tempo? Ah, essa menina é irmão do Radiel. Tô ligado, pô. Produção Tô epe. Acho que é isso aí também. Salve no canal Ok Produções. Essa é a gente ter certeza. Vamos ver como é que tá esse bagulho aí. Não sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo Você vem pra mim Nem sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Você vem pra mim Nem sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Promessas de amor que ia durar Pra sempre, infelizmente não foi bem assim Nosso passado alterou o presente O nosso pra sempre acabou tendo um fim Meio que premeditado Acho já era esperado De qualquer forma eu tô bem sossegado Vivendo minha vida aqui desse lado Hoje sou eu que não mais te quero Hoje sou eu que não mais te espero Juro que eu sempre fui um cara sincero Mas você nunca levou nada a sério Jogando ziria bunda na cara Louca bandida, menina malvada Por sua culpa vira as madrugada Pode doer só com disso Passa fragmentos de sentimentos Bons momentos que foram embora Coisas boas trago aqui dentro Negatividade eu tô jogando fora Sei que você não lembra do que fiz Só sabe apontar quando é minha vez E até falar que eu tava com saudade Mas na verdade eu nem sei Não sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo, sir Não vem pra mim Nem sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo, sir Não vem pra mim Porque você não vem pra minha casa Só assim o tempo passa Só azulvinho não tem graça Espero seu cheiro no lençol de cetim Inebria, intensifica A vontade de te ver sempre fica Simplifica Sempre fica Aqui Aqui Que bom que você chegou Já tava aqui em seu lugar Ninguém nunca ocupou É só você voltar Sabe aquela carta branca, amor? É sua Não sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo você não vem pra mim Nem sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo você não vem pra mim Não sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo você não vem pra mim Nem sei mais quanto tempo faz Não sei mais quanto tempo você não vem pra mim Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo É aula de um dia E o salvador Na lei que morar Qual o somzinho da hora? Só tem diário Rapaziada, pega a visão do bagulho Achou o som da hora Ó, vamo lá, o instrumental é suave Levinho A parte do salvador é maneira Tipo a dispaix Tá ligado ou não? Parece que tá uma dispaix Maneirona, só versão Só pontilânio com fundamento Sarnio no bagulho A parte da Maria Sarnio também Ficou um verso da hora Ficou as pontilânia da hora Essa mina tem a voz Bolada Sarnio com a voz no refrão Baixinha, tá ligado? Deixa ela levar que a voz dela é top Falar que eu vou ficar aqui só Pra também não falar que eu não porra Não brotei Brotou também no refrão Achei maneiro o clipe Ficou maneirão, ficou bagulho bem casal Ficou bonitão, só tem que bolada aí Cê é louco Cê é louco Cê é neurose Bravo Rapaziada Beijão, só um beijo Que vocês acharam Tamo se misturado Com beijo nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar aquele hack E é enorme a tropa ainda Claro que é nóis Tô